Bande Entrevistas, oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Muito bem, estamos aqui para mais um Bande Entrevista e hoje nós vamos conversar com o doutor Ari Lúcio Fontes, um dos primeiros advogados de Maringá, um grande homem. Vamos contar a história dele. Ele que nasceu em Minas Gerais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. O senhor nasceu lá em Minas Gerais, né? Minas Gerais, cidade de Caratinga, região lá do leste de Minas. Uma cidade bonita lá, né? É uma cidade bonita. Hoje tem muita cultura de café, o café Catuai lá. E também de gente famosa. Agnaldo Timóteo era de lá, certo? O Ziraldo, aquele do menino maluquinho, inclusive ele foi agraciado lá com a estátua do menino maluquinho, bem no centro da cidade. E agora, uma coisa trágica, recentemente, o acidente da Marília Mendonça. Naquela cachoeira lá. Naquela cachoeira onde eu tomei banho várias vezes. E o representador brincou naquela cachoeira lá? Sim, ali era o meu caminho da roça. Foi lá em Caratinga, próximo da Piedade, próximo à fazenda que nasci, que eu nasci ali muito pertinho. E tem uma outra particularidade de Caratinga. Porque lá, próximo, ali no município vizinho, chamado Santo Antônio do Manhuaçu, tem uma mata preservada por um amigo do meu pai, que se chamava Feliciano Miguel Abdala. Que ele, naquela época, era um homem muito rico, mas ele tinha consciência ecológica. E ele preservou lá uma mata, da Mata Atlântica, e hoje é a única mata que ainda vive o maior primata das Américas, que é o macaco muriqui. Então, essa mata já foi tema de vários Globos Repórteres, que lá, então, mostrando o habitat do macaco muriqui, o maior primata das Américas. Que está ali, na cidade de Caratinga, onde, inclusive, foi construído um hotel, à altura, para hospedar os gringos, que vinham de lá para filmar o macaco muriqui. Então, foi lá que eu nasci e saí de lá no dia 28 de julho de 1966, chegando no Paraná no dia 6 de agosto de 1966. Ô, doutor, mas o senhor viveu lá até os 14 anos, né? Até os 14 anos. Ficou naquelas cachoeiras, né? Sim, ali era meu caminho. Onde a Marília Mendonça caiu, era meu caminho de ir e voltar da fazenda para a cidade. Porque quando eu adquiri uma certa idade, eu levantava bem de madrugada, arriava uma égua, chamada Serena, e um burro com cangai chamado Dourado, punha lá, enchia ele de banana, de rapadura, de queijo, de frangos e vinha vender na cidade. E aí, descia ali, vendia todos os frangos e ali, próximo, tinha um pastinho que eu soltava os animais, dormia na casa de um amigo ali para voltar no outro dia para a fazenda, que era 7 quilômetros. Doutor, naquela época a criança começava a trabalhar muito cedo, porque a gente já trabalhou lá, né? Sim. Com 4 anos de idade, eu já era obrigado a trabalhar para levar comida na roça para os meus irmãos mais velhos que trabalhavam na roça. E eu tinha uma obrigação, que as minhas irmãs tinham que levantar de madrugada para pôr fogo no fogão caipira, para fazer o café da manhã, e eu era obrigado, essa era uma obrigação, tinha que arrumar o graveto e a palha para ela acender o fogo. E outro irmão, um pouquinho mais velho do que eu, tinha que levar a lenha. Isso tinha que estar lá, próximo ao fogão, para que elas pudessem fazer o fogo de manhã. Era uma vida difícil, mas gostosa. Sim, era bem controlada, né? Então o pai bastante rígido, exigia mesmo, todos, assim que atingissem uma certa idade, já ia para o trabalho. Doutor, com 14 anos o senhor veio para cá, mas o senhor não veio para o Maringá, né? Não. Inicialmente nós fomos aqui para perto de Nova Cantu, chamada Altamira. Meu pai acabou comprando um sitinho lá, que depois não deu certo, vivemos por muito pouco tempo lá. E de lá, em função, eu ir trabalhar numa venda e começar a ver falar que estava pujante o início do Tupancic, depois virou Assis-Chateaubriand. E aí criou-se um outro local que passou o Tupancic, e hoje existe o Tupancic e Assis-Chateaubriand. Aí nós fomos para Assis-Chateaubriand, tentar a vida lá. Aí fomos trabalhar na roça, fomos trabalhar em serraria, e trabalhei na roça mesmo, quebrando milho, colhendo feijão. Fui para uma serraria, marrataco, eu, meu pai e o meu irmão, um pouco mais velho do que eu, para cuidar dos menores, que era uma renca de menino pequeno lá que não tinha comida que aguentava, né? Precisava arrumar comida para toda essa prole aí, né? Que estava na infância ainda. Quer dizer, uma vida difícil, né? Difícil, muito difícil. Até que um certo tempo, eu cheguei a trabalhar até no cinema lá, como operador cinematográfico, e depois fui a pacoteiro das Casas Pernambucanas. Eu ia falar, o senhor trabalhou como vendedor também depois, né? Isso. Depois das Casas Pernambucanas, eu fiquei ali por questão de mais ou menos um ano, nas Casas Pernambucanas, Arthur Lundigri Tecidos S.A., Casas Pernambucanas. Fui trabalhar nas Casas Pernambucanas, depois, num dano certo ali, eu saí e fui trabalhar numa loja, chamado Casas Matos. Fui como balconista e esse tino da voz, a boa voz, essa presença de espírito com a voz, aí eu saía para aquelas ruas lá, assim, ao som desta boa música brasileira, nossa mensagem de otimismo vai para o ar, serviço publicitário, o volante de Casas Matos, Casas Matos fica na Avenida Tupancis, em Assis, Chateau Brilhant, para melhor lhe servir. E aí, 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 ajudava a vender. Ajudava a vender. E eu descia naqueles carreadores, animava a festa de igreja, final de semana, punha aquelas músicas lá, Jacó e Jacózinho. Na época, estava surgindo a grande dupla do momento ali, 70, 71, 72, o Léo Canhoto e Robertinho, aí eu tocava aquelas músicas, animava muitas festas ali. E depois, daí, eu entendi, não, eu sou balconista, eu já aprendi tudo o que precisava de balconista, eu preciso aprender mais alguma coisa. Quando foi que o senhor fez um concurso que acabou vindo para o Maringá? Sim. Antes disso, em Assis, Chateaubriand, eu passei por uma colonizadora lá, estava a mexer com documento, e daí fui convidado para trabalhar como oficial de justiça lá, mas ad hoc, nomeado pelo juiz, que é provisório. Aí surgiu que eu tomei conhecimento de um concurso aqui em Maringá para comissar de menores. Aí fiz o concurso em 1976, era uma vaga só, saí lá do interiorzão sem conhecer Maringá, cheguei aqui bem preparado, consegui ganhar essa vaga no concurso. Na verdade, tinha duas vagas. Não, tinha duas vagas, mas uma já estava ocupada. Então, saiu um concurso para uma das vagas. Eu passei nesse concurso, fui nomeado, e vim exercer a função de comissário de bilhância de menores aqui, mas na época, como o juiz da Vara, era o saudoso, meu amigo, doutor Francisco de Paula Xavier Neto, depois foi a desembargador, e na época, era filho de um desembargador chamado Francisco de Paula Xavier Filho. Então, ele, que era o juiz titular da Vara, como sabia do meu conhecimento com o fórum, como tem sido oficial de justiça, já conhecia processo, manuseio de processo, ele me colocou a trabalhar interno, fazia o trabalho externo de comissário, mas interno também, fazendo as audiências da Vara de Família e movimentando os processos da Vara de Família e menores. Além de tudo, o senhor também indicava, na época, os comissários de menores adotam. Sim, sim. Naquela época, eu era o encarregado de nomear os comissários voluntários de menores, que era nomeado pelo juiz. Aí, eu fazia entrevista com eles, exigia a documentação, que eles tinham que ter folha corrida, sem nenhum problema com a justiça, eu analisava essa documentação, aprovava, fazia a carteirinha dele, o juiz assinava e baixava uma portaria. Dali pra frente, ele era os comissários auxiliares da justiça e era administrado por mim. Quer dizer, eu os coordenava. Foi estar no fórum que o senhor teve a vontade de ser advogado? Sim, desde quando eu entrei no fórum pela primeira vez pra trabalhar num júri em Assis, Chateaubriand, exatamente dia 5 de junho de 1975, para se julgar um homicídio lá. Na tal Alício dos Santos era o réu que tinha matado um rapaz com uma pedrada, que vinha correndo atrás dele, pegou uma pedra, fechou a mão e deu um murro, bateu na fonte e o cara caiu morto. E eu participei desse júri. Na época, um advogado muito competente, meu amigo, que está hoje em Cascavel, já bem velhinho, doutor José Bolivar Bretas, era muito bom no júri. E ali eu falei, é essa a minha profissão, eu quero essa. E dali eu já vim com essa intenção de fazer direito. Aí o senhor começou a estudar e aí o senhor veio com o vestibular na UEM e o senhor fez em Londrina também. Isso. Aí eu fiz vários vestibular na UEM. Não passei no primeiro, não passei no segundo, não passei no terceiro, não passei no quarto. E no quinto eu coincidi o que eu fiz em Maringá e na semana depois eu fiz em Londrina. Aí não passei em Maringá, passei em Londrina. O doutor, naquela época tinha problema de vaga, né? Tinha, tinha. Eram poucas vagas, né? Aqui em Maringá, na época, era 40 vagas e esse último que eu fiz com mais preparo, eu fiquei em 48º lugar. Por causa de 8 vagas, eu não consegui. Londrina, que era 60 vagas, eu estava bem perpalado, e eu consegui uma. Lá foi de primeira, né? Aí foi de primeira. Lá foi na primeira. Eu nem esperava que tinha passado lá, que eu entendi que eu tinha sido pior lá do que cá. Quando saiu o resultado depois lá, o meu nome estava na Folha de Londrina e eu parti para o abraço. Foi difícil, mas concluí o curso. A vida do senhor nunca foi fácil, né? Não, não foi. E para estudar também não foi fácil. O senhor acabou, como o senhor tinha um concurso em Maringá, se dividindo entre Maringá e Londrina. Maringá e Londrina. E, então, aqui, todo esse tempo de curso, eu quero agradecer muito aqui um desembargador aposentado, morando em Curitiba, já bem idoso, Valdemir Luiz da Rocha, que era o juiz titular da Vara aqui na época, me deu uma mão muito grande, aceitou essas minhas idas e vindas, ficar um pouco lá, um pouco cá, e eu acabei concluindo o curso assim, com a ajuda dele, com esse apoio que ele me deu lá no passado. O senhor foi um dos primeiros advogados de Maringá que começaram a cuidar daí da questão de aposentar as pessoas. Isso, veja bem, por que nasceu esse tino para o direito previdenciário? Porque lá dentro do fórum, essa vara que eu trabalhava, que eu era comissário de menores, fui trabalhar internamente, eu lidava com o processo de família, lidava com o processo dos menores, e lidava com o acidente de trabalho, e não raro caía alguma ação de acidente de trabalho lá, que era ações contra o INSS, que é direito também considerado previdenciário, do regime geral. E ali nasceu o gosto para pesquisar sobre os acidentes de trabalho, e tinha muitos casos aqui, não tinha nenhum advogado que fazia. E eu comecei com esse acidente de trabalho, daí surgiram os outros benefícios, pensão por morte, aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, auxílio-doença, auxílio-reclusão, e aí vim. Fiz a UAB em setembro de 1985, que até então eu não podia me inscrever, porque eu estava incompatível, que a minha função era incompatível com o exercício da advocacia. Assim que eu me exonerei, que fiquei ficha limpa, como dizer, não tinha mais impedimento, aí eu me inscrevi na ORDE, passei no primeiro exame de ORDE, e consegui a UAB a partir de setembro de 1985, quando eu já tinha algumas ações ajuizadas, assinadas por outro advogado, e eu acompanhava. E aí então eu consegui nessa batalha aí, na época nós não tínhamos justiça federal aqui, era Curitiba, então era a minha ida e vinda para Curitiba, as ações eu tinha que ajuizar lá, acompanhar lá, e aí foi indo, eu fui o primeiro advogado, efetivamente, o primeiro advogado previdenciário de Maringá e região. E aí foram surgindo, quando chegou em... Ali, em 2002, surgiram-se os Juizados Especiais Federais, até então não existia. Aí proliferaram-se os advogados previdenciários. Hoje nós podemos dizer, eu que era o único no passado, lá no início, 85 até 2000, 2001, por aí, hoje tem mais ou menos 3 a 4 mil advogados em Maringá e região fazendo previdenciário. O doutor mudou muito daquela época para hoje? Muito, muito. Aquela época lá o processo era só físico, tudo dependia de Curitiba, tanto da Procuradoria do INSS, como as varas federais, tudo ficavam lá. Então, eu ainda alcancei o recurso para Brasília no extinto Tribunal Federal de Recursos, quando não existia ainda, só em 89 que foram criados os tribunais regionais federais. Antes existiam dois tribunais, ou o Supremo, ou o Tribunal Federal de Recursos, que foi extinto com a criação dos tribunais regionais federais. Quando saiu a Constituição de 88, por previsão da Constituição, saíram os tribunais regionais federais por cinco regiões. Então, a região 1 era Brasília, a 2, Rio de Janeiro, 3, São Paulo, e a 4ª região, Porto Alegre, a 5ª região, Recife. Então, esses cinco tribunais saíram. Agora, recentemente, criou o 6º Tribunal em Belo Horizonte. Mas esses tribunais, então, ficaram criados e extinguiu-se o Tribunal Federal de Recursos, que era Brasília. Os recursos, no início da minha carreira, eram tudo Brasília. Depois, regionalizou. E aí, houve uma expansão da Justiça Federal, interiorizando. Hoje ficou muito mais fácil para os advogados atuais, porque tudo está com a Justiça na porta da cozinha. O senhor sofreu bastante. Eu sofri muito. Era uma semana assim e outra também para Curitiba. Ida e vinda, ida e vinda, e o processo era físico. Naquela época, estrada simples. Isso, isso. Os carros não eram tão confortáveis. Ah, era o busão mesmo. Era o busão mesmo, porque não tinha dinheiro para pegar avião. Não era fácil. Doutor, eu pedi licença para o senhor, nós vamos para o intervalo comercial, mas na volta eu quero falar da tua parte artística. Você já participou em programas de televisão. Isso. Nós temos amigos em comuns. Eu quero contar um pouquinho da história do senhor também, na parte artística. Só vou falar o final, que até hoje eu continuo na advocacia previdenciária, ainda com pujância na área aqui. Um dos melhores de Maringá. Ah, isso não. Mas tem muitos bons. Mas eu estou no meio deles. É, que bom. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos com mais Band Entrevista. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Band Entrevista deste sábado, conversando com essa figura especial, que é o doutor Ari. E também milita com a imprensa Maringaense. O senhor participou vários anos com o Ayrton Costa. Ayrton Costa, lá da RIC TV. Eu fazia uma cesta sim, uma cesta não. Respondendo pergunta ao vivo da Previdência. A pergunta vinha e eu mandava a resposta. Bate pronto. O Ayrton, que era uma figura especial, né? Fantástica. Eu gostava muito dele, tinha muita amizade com ele. Trabalhei com ele durante uns três anos em seguida. Ele era um cara. O doutor, o senhor trabalhou aqui também, o senhor... Trabalhou, né? Com a Cristina Calixto. A Cristina Calixto. Durante mais ou menos uns 15 anos de programa da Cristina Calixto, não raro ela me convidava para fazer uma participação também ao vivo no programa dela. E quando eu vinha, ela abria o microfone no ar e era a pergunta bate pronto. Vinha a pergunta e eu mandava a resposta. Isso muitos que acompanham a Band sabem como era importante esse programa de fazer essa entrevista e vir as perguntas e vir a resposta de imediato. Eu fiz essa com ela durante uns 15 anos, mais ou menos. Até porque nesse setor, nessa área do senhor, surgem muitas dúvidas e as coisas mudam direto. Muitas dúvidas. As mudanças que vinham. Até mesmo depois da mudança, eu já participei de alguns programas dela. Com meu amigo Wilson Quinteiro, o senhor trabalhou também. O Wilson Quinteiro lá, ele me convidou algumas vezes. O programa dele, na época, na TV que ele fazia, ele era longo. Era de três horas. Então, uma certa ocasião, eu fiz algumas participações com ele e depois ele ficou com um problema de garganta momentânea e me pediu para fazer o programa. Eu fiz dois programas para ele. Naquele momento, o programa era longo, três horas de programa. Eu me lembro que em um dos programas, eu respondi 45 perguntas. E lá você tinha uma elasticidade, que você poderia usar mais tempo, porque o programa era longo. Então, você podia detalhes, você podia perguntar mais informações para quem estava te ligando. Você interagia bem com o público. Doutor, e hoje o senhor está em uma outra área, né? O senhor virou empresário e também artista, né? Sim. Além da advocacia, que eu não vou deixar, eu falo só o dia que Deus fechar meus olhos sonhadores. Eu continuo na advocacia. Mas como o meu escritório, ele anda por si só, que eu tenho bons colaboradores, eu também assumi uma dupla, que vai começar agora, nós vamos para campo, tentando resgatar o sertanejo raiz. Porque são modas bonitas, poesias bonitas, que transmitem uma paz, certo? E quase todos gostam. Mesmo aqueles que são adeptos do sertanejo universitário, do funk, do rock, quando cai um sertanejo raiz bem cantado, bem executado, a molecada gosta. Então, nós vamos tentar. Então, a dupla que eu estou agora, empresário delas, chama Beto e Barreto. Tem um outro nome parecido aqui, que eu não posso falar, né? Lógico. Mas é Beto e Barreto. Pode falar assim, né? O nosso amigo Bruno e Barreto. Não, eles são bons também, mas é outra composição. É outro estilo musical. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, certo? Então, Beto e Barreto, eles já tiveram alguma coisa no passado, com outros nomes. Hoje está com uma nova formação, está sendo empresariado por mim. Estou tentando abrir portas e nós vamos a campo. Fazer aí os shows de cidades, com os prefeitos aí, show de praça, quando os prefeitos tiveram aquela verba aí, vamos começar a nos incluir nos rodeios, que a música dele encaixa muito bem. E também nós temos algumas composições juntas. Eu ia falar disso. O senhor também é poeta, né? É, eu compus. Eu já gravei um DVD de versos e poesias, mas que eu busquei essas músicas raízes do passado, que tem uma boa poesia, que transmite uma mensagem, e eu faço ela declamada, eu sou declamador. Essas músicas que têm declamação, como a Caboca Tereza, o Chico Mineiro, o Coro de Boi, com a dupla eu faço ela declamada e a dupla segue cantando, porque eu não tenho o dom da cantoria, né? Eu não tenho o timbre de voz, a altura, eu não tenho o tempo da música, mas eu tenho uma dupla hoje, na minha cola, que canta muito bem. Então, em casa, muito bem essa declamação com a música. E essas modas, aquelas músicas raízes, tem muito verso junto, né? Tem, tem muitos versos e tem muita história. História comovente, né? História que causa mesmo arrepio. É, tem um começo meio ipim, que se deve ter numa poesia correta, né? O senhor fez uma poesia agora recentemente do Vini Júnior, né? Sim, é, exatamente. Eu até quero contar um pouquinho dessa história, que nós fomos convidados para participar de um evento lá no Mato Grosso, e aí saiu a inspiração que o Vini ia lá para fazer uma apresentação beneficente. Depois, por questão de segurança, acabou não indo, mas aí nós levamos essa composição. Aí eu compus a declamação, que vocês vão ver o vídeo aí, provavelmente vai ter espaço. É, no final nós vamos soltar o vídeo. Ficou muito bonito. Eu compus a declamação, o Barreto, da dupla Beto e Barreto, compôs a letra, e aí a dupla Beto e Barreto canta. E ficou muito bom. A declamação, vem a música, e na declamação eu homenageei também um ícone do passado, que é o Vinícius de Moraes, que fez dupla com o Toquinho. Então, num pedacinho da declamação, eu homenageio o Vinícius de Moraes com o Toquinho e solto a homenagem ao Vini Júnior e uma mensagem de combate ao racismo também. Está tudo incluído aí. Quer dizer, um fato totalmente de agora, né? De agora, recente, homenageando um ícone, quer dizer, o maior craque da atualidade, que é o Vini Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira. E também levando uma mensagem de combate ao racismo, que ele tanto está sofrendo lá no Real Madrid. Quer dizer, e é inadmissível isso, né? Inadmissível. Ô, doutor, essa mistura de música com poesia, começou lá e tinha o Carreiro, né? Sim. Quer dizer, lá da raiz da música. Da raiz. O grande declamador, como faço eu, foi da dupla Silveira e Barrinha. O grande declamador foi Barrinha. E nunca, de lá pra cá, nunca mais ninguém gravou a declamação. E eu gravei um DVD há 12 anos atrás, lá no auditório da UAB, e agora estou voltando aí para a mídia, né, com as declamações junto com a dupla. Esse DVD foi todo de poesia. Foi todo de poesia. Versos e poesia. Versos e poesia. Isso. Agora o senhor está casando músicas e poesia. Música e poesia. Junto com a dupla. Como lá atrás o... Isso. Isso. Como existiu lá atrás o Silveira e Barrinha. Mas poucos declamadores, porque declamadores são poucos. Poucos na história? Poucos na história. Cantores você veio muito. Eu fui conversar com o Dino Franco, que foi um grande compositor da música sertaneja aí, ele mesmo me disse. A cada mil declamadores você encontra um cantor. Mil cantores você encontra um declamador. É porque tem casal, o tímulo de volta. Isso. Tudo certinho. É muito difícil. É. A declamação é para pouco. Segundo ele. Não sou eu que estou falando. Não estou aqui querendo puxar a sardinha para mim. O que inspirou o senhor a fazer essas poesias musicais? Eu sempre gostei de declamar poesia. Sempre gostei do palco. Sempre gostei do microfone. E como eu não tenho o talento da cantoria, eu acho que com a voz e da declamação vai bem e eu saí para esse lado. Então, eu gosto de mim fazendo as declamações. Eu acho que eu levo a altura. Tanto é que fiz agora, recentemente, um show no hotel lá em Campo Grande e saiu muito bom. O povo gostou muito. O senhor fez lá em Campo Grande? Em Campo Grande, no Grand Park Hotel. Lá. Um show de declamação. Foi só o senhor, né? Só eu. Levei a dupla só para fazer um fundo musical. Aí eles foram comigo na Caboca Tereza, no Chico Mineiro e no Coro de Boi. O resto comigo. Caboca Tereza é uma... É, eu fiz lá 14 poesias, poemas longos para eles lá. Que bacana. Doutor, hoje nós vamos terminar o programa um pouquinho diferente. Nós vamos terminar ouvindo a declamação do senhor junto com a dupla que é o... Beto e Barreto. Beto e Barreto. Então, composição da declamação é Ari Fontes, composição da letra da música é do Barreto e a música é de Beto e Barreto. Ficou muito bonito. Então, acho que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. Fique com essa declamação linda, dessa música maravilhosa, dessa dupla que vai ser sucesso nacional. Vinícius, nome muito forte. No Brasil, lembramos o de Moraes, quem cantou o mundo com suas letras e canções. Com toquinho, alegravam os corações, se tornando imortais. Agora, desponta do Brasil para o mundo, querido Vinícius Júnior, craque do futebol mundial, menino de alma pura, humilde, de coração gigante, simpático e sorridente, que com seu talento com a bola alegra toda a nossa gente, e com seu pronto sorriso tornou-se o símbolo universal do combate ao odioso racismo. O garoto cresceu e seu caminho ele escolheu, o seu futuro foi Deus quem lhe deu. Com humildade jogou e o preconceito ele triplou, e o gol da paz que ele fez. E o estádio todo parou, e o Vini não se intimidou, a sua voz ele soltou. Eu já cansei desse jogo, quero vencer pelo meu povo, quem ganha é a paz e o amor. Ele chegou chegando e o estádio todo tremeu, com muito aplauso e alguns insultos. O Vini nem se comoveu, com humildade ele jogou, e o preconceito ele triplou, e o gol da paz que ele fez. Ele chegou chegando e o estádio todo tremeu, com muito aplauso e alguns insultos. O Vini nem se comoveu, com humildade ele jogou, e o preconceito ele triplou, e esse jogo ele venceu. Band Entrevistas Oferecimento Cressol Vem junto Somos a Cressol Somos a Cressol